Muito bem amigos do Passar na Régua, ao vivo mais uma vez com vocês agora nesta manhã aqui direto do Clube dos Comerciários na cidade de Ourinhos, onde está acontecendo o torneio início de 2023 em homenagem a esse cidadão que vocês estão vendo aí na tela ao lado do Brusa Rosco, nosso querido Vado lá do Gazeta, primeiro vamos falar aqui com o Brusa Rosco, ó Brusa, conta pra nós aí da onde surgiu a ideia de finalmente homenagear uma pessoa que ainda vive, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é uma alegria muito grande, o Vado faz parte da história de Ourinhos, é uma história viva, uma história que todos nós que gostamos de futebol, gostamos do esporte, conhecemos a trajetória do Vado e o Vado também é muito respeitado pela nossa sociedade, política, né, das nossas organizações, das entidades de Ourinhos, todos respeitam a trajetória do Vado. E aí nós iniciamos esse campeonato e tivemos a ideia aí de nós pedirmos para o Vado emprestar o seu nome para nós, ele falou, não vou emprestar não, mas eu digo para ele, queria virreiro, queria virreiro, aí ele concordou em prestar o seu nome para esse torneio que é o torneio mais tradicional da cidade de Ourinhos hoje, né, e hoje o Vado está tendo a oportunidade de reencontrar aqui ex-atletas do Gazeta, né, e também do União, do Manchete, de todos os times que jogou o campeonato amador de Ourinhos, tem um representante aqui. Então eu acredito que foi uma iniciativa muito feliz da nossa parte de ter aqui o Vado hoje sendo homenageado pela maior categoria da cidade de Ourinhos. Muito bacana, vamos ver que o senhor, o senhor Vado fala para a gente aqui, como é que está sendo um ser homenageado ainda em vida, nesse grande torneio aqui dos sindicatos comerciais. Pode falar, a emoção, a emoção, é pela primeira vez que eu vejo o Vado chorar, o Vado é uma alegria viva, é uma emoção que toma conta dele, mas o Vado é alegre, o Vado sempre recebeu a gente na casa dele com muita alegria. Legal, aí o Vado mostrando essa emoção, né, que é bom a gente registrar isso, é ficar marcado, sim, né, também mais nesse grande torneio início em homenagem ao senhor. Parabéns para o senhor, parabéns para os arroz que teve a ideia de trazê-lo aqui. Quantos anos o senhor está? Oitenta e seis. Oitenta e seis anos? Beleza, parabéns mais uma vez aí, viu? Se divirta aqui com o pessoal, está muito bom, né? Eu não tenho nem palavras para despedir. Porque quando eu vou... Uma dieta do Bernardo, Bernardo é essa que eu estava ali no pé, e a forma de beijada do tiro, e depois acabou. Que foda, eu não vivo. Então, lembro, eu tomo a sua, meu irmão, eu tomo. Que bacana, o senhor vai... Mas ele está emocionado, oi? Tá bom. Então, olha aí que bacana, né, o senhor vai... Barra funda, barra funda, maravilhoso isso aí, né? E aí essa homenagem boa, né? E outra coisa, eu tenho certeza, onde o meu irmão... Com certeza. Roberto estiver, ele está muito feliz hoje. Porque ele, longe de Ourinhos, já era torcedor fanático pelo Gazeta, e... Então, ele está muito feliz hoje, por nós estarmos fazendo essa homenagem ao Pátria. Maravilha, maravilha. Que legal a família, né? Você é? E a Yara. É neta dele? Yara? A Yara aqui, neta do seu vado também, participando com a gente. Obrigado aí, viu? Olha, que legal. Olha aqui, tem o Caio Lima chegando aqui também, secretário de saúde, experimentando o Bruce Arrosco. Essa homenagem ao vado lá da Barra Funda, vai ser bem prestigioso também, torneirista. Com certeza. Primeiro dizer que é uma justa homenagem pro vado, em nome do vado. Toda Barra Funda também é homenageada nesse dia. Vou parabenizar o Bruce Arrosco aqui, toda a equipe dos comerciários, pela sensibilidade. Em trazer menção aqui o vado, alguém que deixou um carinho, com certeza, em muitas pessoas, principalmente da Barra Funda. E a gente tá aqui pra prestigiar, porque a nossa gestão, desde 2017, tem intensificado as ações no esporte. E a gente sabe diretamente, isso é comprovado pela ciência, quanto a atividade física, esporte, corrobora na qualidade de vida e também numa melhor saúde. Então a gente tem intensificado na saúde ações preventivas, junto com atividade física, com esporte. Então eu não poderia deixar de estar aqui também, participando dessa justa homenagem e também prestigiando aí todos os atletas. Legal, Caio. Obrigado pela sua participação aqui também. E o ADC mais uma vez do Bruce Arrosco. E é claro, quem não veio e ainda quiser chegar, ainda dá tempo, né, Bruce? Ah, dá tempo. Ainda tem a final aí do campeonato. E depois nós vamos aí fazer a homenagem. Obrigado a todos. A gente encerra aqui a nossa live, mas vem pra cá. Tem muita gente, vocês podem vir, ó. Tá completamente tomada aqui a sede do Sindicato dos Comerciários aqui na cidade de Olímpia. Grande abraço. Passando a régua, você sabe, é jornalismo de verdade. Até já.